Fala, Tanquinho e Tanquinha! Boa tarde, tudo bem? Acontece que ontem a gente recebeu a seguinte pergunta na caixinha que a gente abriu no Instagram. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, então comece a seguir, arroba Sr. Tanquinho. Lá a gente sempre faz, sempre abre perguntas para os nossos seguidores, para você poder tirar suas dúvidas. E aí a seguidora fez a seguinte pergunta para a gente. Quero emagrecer. O que irei aprender que é tão diferente de tudo que já existe? Ela estava se referindo ao Método Moda, que é o programa que a gente abriu as vagas agora. E a turma começa na segunda-feira, as inscrições já estão se encerrando. E aí eu achei muito curiosa essa pergunta e elaborei uma resposta que eu queria compartilhar com vocês aqui também. Porque a verdade é que o Método Moda foi elaborado através de nossos mais de 9 anos de estudo. A gente já estuda isso há muito tempo. Nossa experiência também de mais de 9 anos com nossos próprios corpos. E a experiência que a gente teve com milhares e milhares de alunos ao longo de 8 anos que a gente dá ministra em nossos programas. Mas com certeza o mais importante que você vai encontrar no Método Moda não é nenhum tipo de conhecimento secreto que ninguém nunca viu que a gente inventou e guarda sete chaves e só revela no Método Moda. Até porque o Método Moda é totalmente baseado em ciência e a ciência está aí para quem quiser e souber, claro, ler e interpretar. Então o Método Moda não tem nada assim de super mirabolante. Porém, né? Vamos perceber o seguinte. Se para emagrecer tudo que fosse necessário fosse simplesmente o conhecimento, então todo mundo já teria conseguido emagrecer, né? Bastariam algumas horas de pesquisas e estudos. Ou você poderia simplesmente aproveitar os nossos mais de 400 artigos no site ou os nossos mais de 400 vídeos no canal do YouTube. Era só adquirir esse conhecimento, né? Assistir, ler e pronto. Ninguém mais seria acima do peso, né? Só quem quisesse seria acima do peso. Porque afinal era simplesmente ler, ouvir, assistir vídeos e tudo se resolveria. Provavelmente a pessoa que fez a pergunta no Instagram também já não estaria mais acima do peso. Mas a verdade é que existe muito mais coisas envolvidas no emagrecimento. E também tem muito mais coisas envolvidas no Método Moda. Lá você vai ter nosso acompanhamento de perto, vai ter apoio do grupo do Método Moda, vai ter um ambiente muito mais pró-emagrecimento. Um ambiente com pessoas que têm os mesmos objetivos, pessoas que não vão ficar te criticando, pessoas que não vão ficar te julgando. Você vai ter o nosso direcionamento para fazer ajustes que vão te proporcionar os resultados que você quer. Você vai desenvolver um senso de comprometimento com o grupo. Então, por exemplo, compartilhando suas refeições. Então fica muito mais difícil de você sair do plano, né? Fica muito mais fácil manter. E isso vai fazer com que você consiga colocar os conhecimentos, o nosso conhecimento em prática, ou mesmo o seu conhecimento em prática e principalmente que consiga, vai conseguir manter essa prática. Porque, vamos combinar, né? Com certeza o que está faltando para alguém que tem 5, 10, 15 ou mais quilos a perder, não é só um pouco a mais de conhecimento. Não está faltando um conhecimento mágico para essa pessoa conseguir emagrecer. Até porque, como eu falei, o conhecimento está aí, inclusive no nosso Instagram, no nosso site, no nosso YouTube. O que está faltando é conseguir colocar em prática, é conseguir ter consistência, é conseguir ter adesão a um novo estilo alimentar. E é justamente com isso que a gente vai te ajudar no método moda. Porque, às vezes, a pessoa já sabe ou acha que sabe tudo o que tem de fazer para conseguir emagrecer, melhorar a saúde, manter os resultados no longo prazo. Mas a verdade é que entre saber e fazer, entre saber e colocar em prática, existe uma enorme lacuna. E é para acabar com essa lacuna que a gente criou o método moda. Lá você vai ter todo o conhecimento necessário, mas você também vai desenvolver a atitude necessária, a prática necessária para conseguir ter os resultados. Então, agora eu é que devolvo a pergunta que a nossa seguidora fez, que é a seguinte, você vai continuar à espera do próximo conhecimento mágico, a próxima pílula mágica, ou vai tomar, de uma vez por todas, a atitude que vai mudar definitivamente a maneira como você encara e alcança o seu emagrecimento. Se você faz parte desse segundo grupo de pessoas, que quer mudar definitivamente seus resultados, que é atingir o emagrecimento e a saúde que você merece, então, te convido a fazer parte da próxima turma do Método Moda, a começar na segunda-feira, dia 1º de agosto. Serão seis semanas no nosso grupo via WhatsApp, mais encontros online ao vivo, semanais. Se você tem interesse, vou deixar o link aqui embaixo. Temos apenas mais três vagas, garanto uma das vagas para começar com a gente na segunda-feira. E a gente vai se falando, é só clicar no link abaixo, que você vai para a página para saber mais e para fazer sua inscrição. Lá na página você vai encontrar o valor, o parcelamento, os métodos de pagamento, enfim, tudo o que você precisa saber para vir com a gente nessa jornada. Te aguardo lá. Um forte abraço e um ótimo final de semana.